Eu não me arrependo de você Cê não me devia maldizer assim Viu você crescer Fiz você crescer Vi-se me fazer Crescer também Pra além de mim Não nada irá nesse mundo Apagar o desenho Que temos aqui Nem o maior dos teus erros Meus erros remorso e Isoparão sumir Vejo essas novas pessoas Que nós Engendramos em nós E de nós Nada nem que a gente mora Desmente o que agora chega A minha voz Nada nem que a gente mora Desmente o que agora chega A minha voz É É É É É É É É É Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Eu não me arrependo de você Eu não me arrependo de você